E aí pessoal, já voltei no tranco logo cedo, né? Que nem no vídeo que eu fiz ontem pessoal, já mostrei pra vocês aí que eu tinha feito aquela parede ontem tardezinha, né? E ela caiu, né? Pra não perder a massa depois que deu uma estiadinha, aí eu fiz essa partezinha aqui, ó. A massa que caiu, pra dar chuva ali, né? A massa que caiu, é. Ela ia amanhecer sempre, não dava pra aproveitar a outra, aí então aproveitei nessa parede aqui, que ela tava mais enxuta. A churra sempre pegou mais naquela testa ali, né? Tava escondida aqui essa parede. Aí já deu um cheiozinho nela ali, tô deixando enxugar. Olha aquela parte ali, eu já fiz água hoje de manhã também, quando tinha feito ainda. Aí eu vou desgotar essa água pra fora, pra fazer o pezinho dela, né? Essa água aqui foi na chuva da noite, né? Foi na chuva da noite, chovou muito. E eu tô dizendo assim, mas não sei não, quer saber a Deus, né? Aqui já tá pra baixo de novo. Pra ser que desmanchou de novo. Desmanchou de novo. Mas ontem a tarde o menino emprestou uma lona, aí como aqui tava verdinha ainda, que eu quero dizer verde, porque foi feio no estanto, né? Tava mola ainda. Aí emprestou essa lona aqui, eu forrei ela todinha, aí hoje ela não manchou. De cascada não, aliás, de manchada. Mas eu vou garantir, é a mesma coisa eu vou fazer ali. Se a chuva vir, eu vou fazer o mesmo serviço naquela parte ali, né? Botar a lona. Botar a lona, porque já não vai perder mal o serviço, né? Se eu tivesse botado ontem a lona, não tinha feito o serviço perdido, não era? Não era. Mas eu já me emprestava a boca da noite, tadinho. Mas é assim mesmo as coisas, né? E vamos trabalhar. Hoje já vai terminar, né? Hoje já vai terminar. E amanhã, se Deus quiser, eu vou mostrar pro pessoal aí. Já enchendo. Já enchendo, porque não tá enchendo amanhã. Logo que você não, não tem você lá pra meu dia, né? É. E depois que eu vou botar essa parte aqui, foi feita ontem a lona, pode botar você mesmo, né? Aqui tá garantido. Aí isso aqui, pra amanhã ver se tá no mesmo jeito isso aqui, né? É. Pra nós ver se vai segurar mesmo, né? A parede, quando tá molhada assim, que nem tá aquela dali, ela não segura muito não. Mas aqui é mais escondido. A massa sempre segura bem. Essa não pegou muita água não, né? Não, essa aqui tava... Que ela ficava parada. Estava parada, é. Agora se a chuva tivesse vindo dali, ó. Essa aqui é a que tinha se molhada. Aquela ali tinha ficado enxuto, né? Tinha assim de cima, né? Era. Vai levar as balas. Vai depender do jeito que tá chuva vindo. Isso aqui é um serviço muito bom pro verão. Mais que o verão, pra fazer um terreno desse aqui na terra seca, Saber trabalhar demais, né? Pra cavar, né? Pra cavar, é. Saiu muito barra, aí o trabalho tinha que esperar molhar. Tentar fazer... O jeito do posto, né? A cavação do posto. Vocês formando bonito aí pra vaga. Tá. Aí vem, né? É. A gente vai com chuva. Vamos ver o que vai reservar o dia hoje, né? Vamos ver, né? Pra ser que for, pra ser que não. Aí tu vem um dia que tá pra terminar hoje. Hoje termina. Vamos facilitar deixar a chuva desmanchar de novo, né? Na hora que a chuva vindo eu já vou botar na lona. Isso aqui com 10... 10 mil. Com uma hora de relógio, já pode bater a chuva, né? E aí, pessoal. Vamos com a chuva. Vai tá acabando aqui o porcinho, né? Eu esperei de trabalhar o dia todo. Mas vantejou hoje, que a chuva ali não apareceu. Mas vai aparecer daqui a pouco. Aquela região ali tá caindo água. Mas na hora que vem eu já acho que não vai mais derreter não, viu? Aí já tá mais surdo, que ontem muita. Eu acho que se ela vim agora a pouco mesmo já não dá pra descascar, né? Tá mais seco, né? Tá mais seco. Tá mais enxugo. Logo eu peguei cedinho, sempre a enxugo aqui é mais a parte da tarde, né? Aí agora tá faltando só ajeitar aquele cantinho ali. E esse pezinho aí da memória foi pra se tirar até um pouco da água. Joguei pra lá pra enxugar mais um pouquinho pra receber. Tá tudo cheio de massa, né? Tá tudo cheio. Aí vou agora também pegar um feijãozinho de almoçar, né? Que é o direito. E vou deixar enxugar um pouquinho. Daqui uma meia hora mais ou menos eu vou me dar o retoque final, né? A parte da tarde, né? A parte da tarde. Já botei umas carrafadinhas de areia aqui também lavada. Vai deixar assim forradinha? Forradinha. O pessoal gosta de deixar forradinha. Tem um dos bichinhos que fazem as caminhas dele, né? Eles gostam, né? Eles gostam. Que bonitinho. Só no cimentazinho muita gente deixa, mas não acha bom não. Fica só no pó do cimento, né? É. Eu gosto de deixar um pouco de areia no piso dele. No piso do poçozinho. O pessoal tá falando também que é bom deixar ele cheio. É, pessoal. Muita gente gosta de deixar assim no pó do cimento, né? Mas já não me agrada. Aqui, de qualquer maneira, esse pó do cimento aqui que fica pode até ofender o peixe, né? É. E lá aqui, tanto forradinho de areia, já tá coberto o pózinho de cimento, né? Vai ficar só nas paredes aí o cimento, mas aí eu não vou passar agora, né? O pó meio perigoso tá aqui. Vai passar no negócio aqui? Vou não. Dá vazamento nem que os outros ali não passeiam, não deu, né? Vamos esperar que eles também não dê. É. E se acontecer de dar vazamento, aí nós seca ele e depois nós passamos, né? É. É porque esse piso aqui levou um saco de cimento. O pó dele aqui tá muito. Tá vendo que tá branco, né? Isso é tanto pó de cimento. Tá forte, né? Tá forte. Aí o que soca a água aí, ele vai só subir pra água, né? E pode até o fim dos texos. Eles vão deixar uns três dias encher e depois soltar uns três dias, né? Três dias. É porque tem umas tiras ali que já estão querendo beber, né? Já estão grandinhas. Tem muita, né? Tem muita. Tá muito apertada. Eu quero fazer uma transferência dela lá pro chiqueiro, né? Lá pro açude. Aí amanhã é tudo indica. Se ele encher o corredor do dia e a noite é quando for na sexta, e se Deus quiser, não lhes bota pra cá, né? É. Já se pode dizer, dois dias, né? Aí vai ficar só aquele pedaço empatado, né? Só aquela patada ali que eu vou dar um acabamento de zá, ali. E aquele cantinho molinho que tá caindo ali. Tá molinho no tronco. Deixa eu enxugar a mão um pouquinho. Então eu vou lombar a areia que sobrou ali um metro de areia. Vou botar pra cá. Forrar. Forrar, porque já vai, como é que diz? Já vai abafando esse pó do sumento, né? É uma areia lavada aquela que sobrou. Eu comprei já preciso disso mesmo. Aí eu vou forrar todo o dinheiro. Porque nem a areia fica perdida e vai servir pra eles aqui, né? É. Todo açude que tem a areia lavada, o peixe sagrado. Qualquer tipo de areia lavada é pior, né? Tá ficando dele, né? Tá ficando dele, né? E esse farrelhinho aí que eu fiz aí forrer de areia lavada, faz gosto que eu vou ver as camas dele, né? As pequenininhas ali, né? As pequenininhas. Só nós for fazer a pescada lá com a cesta, no teu cesta, nós mostrar pro pessoal, né? Pronto. Aqui quando tiver a terra espalhada, nós voltamos. Nós voltamos, com certeza. E lá finalizar também. E aí pessoal, já acabei de espalhar aqui a areia. Comprometido que eu espalhar a areia agora de tarde, né? Pra espalhar essa parte aí todinha, ficou esse cantinho aqui. Esse cantinho aqui eu não tinha passado a gorma ainda. Aí eu vou passar, só posso agora espalhar o restinho d'areia amanhã, né? Tem ali, ainda uns duas carroçadas ou três. Tá. Pra dar tranquilo pra fazer o serviço aqui. Aí eu vou passar agora na hora. Quando for amanhã, lá pras oito, nove horas, a gente já pode espalhar a areia, né? Que a areia pode botar, na hora que botar a areia, pode botar pra encher, não tem problema não. O reboco já tá terminando, não foi? É, o reboco já terminado já tudo aí. Já espalhei a areia tudo aí que eu falei agora, né? E o derradeiro do serviço agora é só essa gorminha aqui agora, né? Faltou de outro, não foi? Foi, fator, porque eu não queria passar porque eu ia fazer a massa em cima, né? Aí pra descavacar, aí eu então não passei. Só esses pedacinhos aqui. Só esses pedacinhos, é um barinho de gorma só. Vou passar a bassoura aqui pra tirar mais bruxo. É rapidinho. Aqui é ligeirinho. Negócio de vinte minutos, tem passado. Interessaria mais bruxo um pouco. A lona é de volta já contra a chuva, vem chovendo ali embaixo. Vem chovendo, né? Pra ver se não tem casca. Essa aí vai passar a noite aí pra não ter casca, né? Vai vir uma chuva forte aí. Pode escavacar aí, dá mais cobrinha pra gente amanhã, né? Aí já tá cobertinho, a mangueira já é cobertinho. Se você vai passando aqui, nós volto, né? Com certeza. Tocou não. E aí pessoal, acabei agora de fazer a construçãozinho do barril do João Caçamba, né? Já aqui eu falei pra logo cedo aí pra vocês. Já passei a gorna aí, né? Agora vamos só esperar ele chegar pra amanhã nós jogar uns... Umas, três ou quatro caçambinha de areia aqui, carrocinha dessa. E botar pra encher, né? Já botei a areia ali pra baixo. Amanhã quando for essas horas nós já estamos com água no ponto aí. Pra nós ver se ele vai segurar mesmo, né? Espero que segura, né? A trabalha foi pesada. Nem gastei aí um troco bom e vamos esperar pra ver se vai dar certo, né? Pra não perder o serviço e nem o troco que a pessoa gastou, né? Ficou bonito. Ficou bonito, viu? Ficou jóia, viu? Dá pra botar aí os três pra ficar tranquilo, né? Dá. E pessoal, por hoje é com esse vídeo aí, pessoal. Espero que vocês todos tenham gostado. E até o próximo vídeo. Valeu, pessoal! Tchau, tchau!